O que é o Lucas Louco? MC Lá! O que é o ladrão? É nóis novamente Hoje eu estou no horário de verão Eu tô no Mandelão É o Lá e o Lucas Louco mudando o time do seu dia Acorda, bundão! O que é o Lucas Louco? Quem diria? Nós o Mandelão É, Bubô! Ó, Bubô! Ó, Bubô! Tá na hora, Bubô! Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Acorda, bundão! Tá chegando a hora Tá chegando a hora Com Lã e Lucas Louco Cê nunca perde a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Com Lã e Lucas Louco Cê nunca perde a hora Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis Bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum, tic-ta-tic vai com o bumbum É o Layo Lucas Louco mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia, boa noite, bom dia É Lucasbarra e Lá mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia, boa noite Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis, bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis, bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê Vai com o bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê Tieta, tieta, tieta Tieta, tieta, tieta Lucas Louco vai te pegar É um papapá E Bicelan vai te papar É dois papapá O Elibaldo vai brotar É três papapá Yuri Martins que vai chegar É quatro papapá Ô, é mais um hit do Yuri Martins? Ah, eu quero saber a novidade lá